Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo 5 dicas muito importantes pra você poder escolher a plataforma da sua loja virtual. E olha, se você é lojista físico, tá indo pra agora, pro online, ou até mesmo você que tá aí iniciando a sua loja virtual, o seu e-commerce, fica ligado que eu vou te falar coisas importantes. E olha, não abra a sua loja sem ver esse vídeo até o final, porque são coisas muito importantes que muita gente erra e depois acaba dando muito trabalho pra consertar. Pode ter certeza que esse vídeo pode estar ajudando muitos empreendedores que estão iniciando nesse segmento de loja virtual. Você quer saber então? Deixa aí o seu joinha também pra me fortalecer, ajudar eu aqui, apoiar esse grupo de empreendedores que a gente vem apoiando aqui no nosso canal. E a sua inscrição se você também gostar do meu conteúdo e ativa o sininho. Beleza? Agora, vamos direto pro conteúdo que tem muita coisa importante que eu preciso te contar. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo aqui. A gente tem esse canal aqui pra ajudar você, lojista, você empreendedor que quer vender online, quer crescer o teu negócio aí. E a gente tá vivendo aí um momento muito difícil, né? Por questão aí do fechamento do comércio e tudo mais. E vender online virou uma necessidade de sobrevivência pra muitos empreendedores. Bom, vamos começar falando aqui então da primeira dica, que essa daqui é muito importante. Uma coisa que eu vejo muito lojista errar nessa primeira dica na hora de escolher a plataforma é não ter uma plataforma que te mostre intuitivamente quais são seus dados, né? Quais são os produtos, quais são os produtos que têm saído mais, qual é o comportamento de compra dentro desse sistema. Então muitas plataformas, elas simplesmente colocam ali o produto pra vender, mas não tem aquele diferencial pra mostrar pra você, lojista, saber qual é o produto que você tá vendendo mais, qual é o produto que você tá vendendo menos. E a gente sabe muito bem que por uma plataforma não mostrar com clareza e com simplicidade esses dados, isso acaba atrapalhando muito o lojista pra fazer as suas compras. E principalmente, quando você fala em venda online, você tem que ter ali um estoque muito horizontal. O que que quer dizer isso? Um estoque com profundidade, entende? Então você não pode ficar errando em todas as compras. Então você precisa ter uma plataforma que te mostre com clareza os produtos que tá saindo mais e qual é o comportamento de compra do cliente. Como que faz isso? Você vai ver o que o cliente comprou e você começa a ver quais são o produto que tem mais saído com determinado estilo e comportamento de compra de cada cliente. Então anota aí, isso é muito importante, muita gente erra, acaba quebrando por não entender com clareza esses dados. Segunda dica que eu percebo que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né? É a questão da simplicidade, né? Talvez se você aí é um pouco mais velho ou um pouco mais leigo, eu vejo, se minha mãe fosse montar uma loja online hoje, ela ia sofrer muito porque ela particularmente, ela não gosta de computador, entende? Já eu tenho alunos dentro do meu curso que tem idade da minha mãe que vende online, mas isso vai da particularidade de cada um. Então, o que eu dou de dica? Você pega ali uma plataforma intuitiva pra você poder clicar nos botões, saber cadastrar o produto, porque hoje as plataformas elas estão muito complexas. Às vezes, menos é mais. Então uma plataforma que você clica ali com poucos botões, que você vai ali cadastrando o produto, colocando ele ao ar, acaba sendo mais fácil que uma pessoa mais jovem ou uma pessoa que já é da idade da minha mãe consegue estar operando. Então, simplicidade faz muita diferença. Às vezes o pessoal contrata uma plataforma muito cara, contrata agência de marketing pra fazer e a pessoa nem sabe mexer. Então uma plataforma intuitiva faz muita diferença na hora de você escolher uma boa plataforma. A terceira dica é que você tenha uma plataforma com múltiplos canais de venda. Ou seja, como assim? Você vai montar a sua loja online e você vai estar no deserto. Você vai precisar colocar tráfego pago, né? Ter uma galera que te segue no Instagram, que te conhece, pra entrar lá na sua loja online e tá comprando, né? Você pode pôr tráfego pago pra acelerar o processo. E uma coisa que muita gente não fala é que a integração com o Mercado Livre é muito importante. Ou seja, você lá numa plataforma, você cadastra esse produto, você aperta um botãozinho, esse mesmo produto que tá na sua loja online, vai lá para o Mercado Livre. Ou seja, você não vai ficar dependendo só da galera que te conhece, só do tráfego pago. Você integra lá no Mercado Livre e a gente sabe que o Mercado Livre é o maior marketplace. E por que, uma coisa que eu dou de dica aqui também, não precisa ficar focando em entrar em todos os Mercado Livre de começo, porque é o seguinte, cara, Mercado Livre hoje é o maior, então não faz sentido você querer gastar energia pra vender no Mercado Livre, no fulano, no ciclano, sendo que você não vai fazer nada bem feito. Então foca primeiramente no Mercado Livre, depois no futuro você pensa em ir pra outro Marketplace. Foca no Mercado Livre, vai, porque eu sou empreendedor real, eu sei o que eu tô te falando. Então só pra concluir essa terceira etapa, tem ali uma plataforma que também integre no Mercado Livre. Isso é muito importante pra você poder aumentar um pouquinho aí as suas vendas. E além dessa quarta dica, eu já vou te falar, vou te dar um presente pra você, tá? Vou deixar aqui o e-book dos 6 passos pra você iniciar a sua loja online. Um e-book que eu fiz e eu vou te dar de presente. Você clicando aqui no link aqui embaixo, aqui ganhe seu presente, você já vai receber esse e-book. Ao você preencher o seu e-mail e o seu nome, você vai receber ele lá no seu e-mail, o e-book. E você também vai ser avisado toda quarta-feira, às 21 horas, eu tô fazendo lives onde eu ensino empreendedores, lojistas, as estratégias que eu aplico dentro dos meus cursos pra ajudar os meus alunos e dos meus negócios. Então não perde aí, defenda o lembrete, toda quarta-feira, às 21 horas, a gente tem live, hein? Bom, vamos falar aqui agora da nossa quarta dica, que é uma plataforma que mostra os seus lucros, né? Porque muita gente não entende, às vezes o cara ele acha que ele vai vender 10 mil por mês, 20 mil, 100 mil e nem ele sabe o quanto que ele tá tendo de lucro. Então é importante que você tenha clareza ali dos números pra você saber qual que tá a sua lucratividade, a saúde financeira, os gastos da sua empresa. Então uma boa plataforma, ela já tem que ter ali uma gestão ali pra você poder ter um fluxo de caixa pra você saber quais são as suas contas nos próximos meses, o quanto que você gastou, o quanto que você tem a pagar, o quanto que de fato você tá faturando e lucrando. Isso é muito importante, muitas plataformas não têm isso, isso é uma coisa muito grave que muito empreendedor acaba cometendo como erro por não ter essa clareza. Então sempre contrate uma plataforma que tem essa função. Quinta e última dica, você precisa estar emitindo nota fiscal, legal? Principalmente se você de repente já tem um mês, você pode começar pelo CPF? Pode, mas depois que você emitir ali o seu CNPJ, é importante que você emita nota fiscal. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos. Esses meus alunos são alunos que hoje, graças a Deus, alguns deles já estão vendendo muito no online. Se você também quiser aprender, criar sua loja, o conhecimento completo ali pra você dar o start inicial, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu treinamento Alcatea Ômega, onde eu te ensino o passo zero pra você fazer de 5 a 30 mil reais com a sua loja online, mas é com trabalho duro, fechou? O link vai estar aqui embaixo pra você clicar e conhecer o meu treinamento. Tem a nossa comunidade do Facebook pra gente fazer network, conhecer, então vale muito a pena a gente estar com preço especial nesse mês com vagas limitadas. Então vamos falar aqui da quinta dica, que você precisa de uma plataforma que gera nota fiscal também, porque você vai precisar da nota fiscal. O problema de muita plataforma é que hoje você tem que contratar a plataforma e depois contratar um sistema de RP, que é o sistema que emite a nota fiscal. Então você tem que ficar de olho se a plataforma já não vem com isso incluso, pra você não ter que ter um gasto à parte. Então você já tendo essas 5 etapas, você já consegue escolher uma plataforma. Qual que é a plataforma que eu vou indicar pra vocês? É o Alcavi, eu vou deixar ela aqui embaixo do vídeo, o site Alcavi. Vou deixar aqui o site do Alcavi, você clica aí, tem um botãozinho de WhatsApp, você já vê exatamente o que o Alcavi tem. O Alcavi tem todas essas funções que eu falei pra você. Eu sou um dos sócios fundadores dessa empresa, a gente criou o Alcavi pra poder ajudar você, logista, ter um sistema completo ali, onde você vai ter sua gestão, cadastro de cliente, pós-venda, tem muito mais função que isso. Então se você quer montar sua loja online, a sua plataforma de venda online, o seu e-commerce, eu vou ter o maior prazer em ter você como nosso cliente, você de repente como meu aluno também, entrando pra dentro do nosso ecossistema. A gente é uma plataforma onde a gente tem ali o pensamento da seguinte maneira, o nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente, legal? Além de eu ser um empreendedor real, eu montei essa plataforma junto com o meu sócio, Alison, pra poder ajudar empreendedores que tinham a mesma dificuldade que eu. Então a plataforma é muito boa mesmo. Eu criei pra mim, eu uso no meu dia a dia, eu tenho certeza que pode agregar muito pra você fazer vendas online. Serve pra quem quer revender roupa, eletrônica, o que for. Vai comigo, clica no link aí e bora pra cima. Espero, se você gostou desse vídeo, se agregou, serviu ali pra te ajudar de alguma maneira, deixa um gostei também, é o nosso trabalho aqui, isso ajuda muito a gente fazer esse movimento pra ajudar esses empreendedores que nós temos ajudado através dos nossos conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Ficou com alguma dúvida? Chama eu lá no Instagram, Renan Sandrini, eu vou ter o maior prazer em estar ajudando você, estar conversando com você, entendendo o seu negócio, quem sabe, até mesmo poder ser seu professor, seu mentor e estar te ajudando. Grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho